Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos ao nosso encontro organizado pela Gerência Estadual de Saúde Bucal, com apoio do Telesaúde. Meu nome é Inária, eu sou servidora estadual, atuo na Escola de Saúde Pública e é um prazer estar com vocês aqui novamente. Vou fazer a apresentação e acompanhar hoje com vocês essa web e aulas sobre o uso de floretos em saúde pública. O palestrante de hoje é o professor doutor Rafael Aiello Bolfim, ele possui graduação em odontologia pela Universidade de São Paulo e doutorado em odontologia social, pós-doutor pela Faculdade de Saúde Pública da USP e atualmente é professor doutor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul com experiência nas áreas de saúde pública e odontologia. Seja bem-vindo, professor Rafael, a fala é sua. Obrigado, Inária. Gostaria primeiramente de agradecer ao convite da Coordenação Estadual de Saúde Bucal para falar um tema que eu acho que é um pouco importante para a gente que tem esse contato com a saúde pública. Então, agradecer a Márcia pelo convite. Bom, vou falar aí um tema que é importante, que é em relação aos floretos, ao uso na saúde pública. Então, acho que vocês aí que estão aí na ponta, na base, é um tema aí que é... Apresentando aqui rapidamente, eu atualmente aí estou como professor professor da Faculdade de Odontologia da UFMS, né? Em 2020, doutorado na Faculdade de Saúde Pública da USP, com um período aí que foi visitante, né? Lá na UCL, né? Lá em Londres, né? E foi um período aí interessante aí também, né? E atualmente fui convidado e aceitei o convite para ser editor associado aí também do periódico PMC, e aí oral health, né? Então, é um periódico aí também importante aí que conversa aí com a saúde bucal e aí principalmente a saúde bucal pública, né? Bom, como objetivo aí da aula aí, principal objetivo aí, a gente vai discutir aí um pouquinho aí em relação ao uso dos floretos na saúde pública. Vamos falar um pouquinho de floretação da água, do uso do dentifício aí floretado, né? Buchecho aí com flúor. Vamos falar um pouquinho também dos géis, né? E dos vernizes e do diamino aí floreto de prata, né? Cabe só ressaltar aqui que o convite aí da Márcia também, ele veio muito no sentido da gente para a gente rediscutir as normativas aí do Estado de Mato Grosso do Sul em relação aí ao uso de floretos aí na saúde pública, né? Então, ao final, né? Eu acho que a Márcia vai entrar com a fala para a gente rediscutir algumas questões que estão na normativa do Estado, né? E, de repente, pode ser um momento aí da gente reunir todo mundo para discutir e atingir um objetivo aí final, né? Vou falar também aí um pouquinho. A gente também vai discutir alguns guias aí de prática clínica, né? Em relação aí ao que os países aí internacionais têm feito em relação ao flúor. E a gente vai discutir aí, rediscutir no caso, né? As normativas aí do Estado aí de Mato Grosso do Sul, tá? Então, deixa eu passar aqui. O item 2 aqui, revisar as principais evidências científicas no assunto, né? De interesse para o doutor Luiz em saúde pública e também apresentar alguns guias de prática clínica quanto ao uso de floretos aí em saúde pública, né? Então, primeiro, a questão flúor ou floreta. Então, existe, né? Um conceito aí das pessoas falarem flúor, mas o correto, quando a gente fala aí de saúde pública, a gente está falando do flúor na sua, do elemento na sua forma iônica, né? Então, o correto aí seria falar aí floreto, né? E ele tem sido responsável pelo, principal aí responsável pelo declínio de cárie aí, né? Ao longo do tempo aí, tanto em países desenvolvidos quanto subdesenvolvidos, né? Ou médio desenvolvidos, como no caso aí do Brasil, né? Então, é importante ressaltar aqui, né? Que o floreto, né? Além dele promover esse declínio aí da cárie aí dentária populacional, né? Ele também reduz a velocidade de proteção aí de novas lesões, né? Então, isso é importante quando a gente fala do sistema aí público de saúde, né? Porque eu permito que o sistema capte um indivíduo, né? Que está sendo exposto aí ao flúor num estágio de lesão um pouquinho mais brando do que eventualmente eu não tenha a exposição aí do flúor no meio ambiente bucal, né? Então, isso é um conceito também aí importante, né? O flúor é um elemento encontrado aí abundante na natureza, né? Ele encontra aí na água do mar em torno de 1.3 aí ppm, né? Ele é encontrado aí naturalmente na água e encontrado também naturalmente em alguns alimentos, né? Principalmente os chás aí pretos, né? Eles têm uma quantidade aí considerável aí de flúor, né? Então, o flúor, né? Nos produtos aí de higiene bucal, como o sais de flúor, monofluor fosfato, né? Floreto de sódio, eles estão ali também nesses produtos aí de higiene bucal e eles possuem uma afinidade aí com o cálcio, né? Então, a gente vai ver isso um pouquinho com mais detalhes aqui um pouquinho mais pra frente, tá? O início dos floretos aí, ele começou lá nos Estados Unidos em 1945, né? E foi responsável aí por uma redução aí de 50% na prevalência aí de cara dentária, né? Então, é uma baita redução aí na prevalência. E foi considerado aí, né? Dentro aí pelo Center of Disease Control, né? O CDC nos Estados Unidos, como um dos dez grandes achados aí em termos de benefícios aí de saúde pública, né? Então, o floreto foi considerado entre os dez principais aí do século passado, né? De 1900 a 1999, né? Junto aí com vacinação, né? Com outras grandes medidas aí, grandes achados aí de saúde pública, né? Então, é uma questão que a gente tem que também considerar, né? No Brasil, a floretação iniciou-se em 1953, em Baixo Bandu aí no Espírito Santo, no Espírito Santo, e passou a ser uma lei nacional em 1974, tá? E o que que diz essa lei, né? Essa lei 6050 diz que todas as estações aí que nós temos tratamento de água, né? Que nós temos uma ETA, deveria, no caso, ser realizado aí a floretação da água, né? O principal meio que é feito isso é a adição do ácido flúor silício, né? Na água, né? Nas concentrações aí ideais, né? Pra gente ter o maior benefício de prevenção de cárie e o mínimo efeito indesejado, né? O efeito indesejado, o pior aí efeito indesejado sistêmico seria a fluorose dentária, né? Que a gente vai comentar também aí um pouquinho com vocês. Bom, o flúor na água foi uma grande estratégia, né? Que iniciou-se lá nos Estados Unidos, né? Mas talvez a principal pro declínio da cárie dentária populacional e pensando aí no mundo, né? Pensando globalmente, é a adição aí do flúor no dentifício aí, né? Que são consumidos aí diariamente pelas pessoas, né? Então, no Brasil, isso começou a partir aí de 1989, né? Em 2004, atingiu aí um dos principais países em termos aí de consumo de dentifício floretado, né? Então, essa talvez tem sido a principal aí medida em termos de saúde pública pro declínio da cárie dentária aí populacional, né? Então, isso deve ser aí também considerado, né? E uma outra questão que a gente também tem que considerar é a múltipla exposição, né? Porque se a gente tem a exposição pela água, a gente tem a exposição pelo dentifício, né? A gente tem que saber usar o flúor, né? E usar ele de uma forma segura, consciente e parcimoniosa, né? Então, a gente tem que usar pra minimizar aí o risco de desenvolvimento aí de lesões de cárie e também minimizar o risco de fluorose dentária, que tem sido aí a principal medida, a principal consequência, né? Do uso de flúor em excesso, assim, né? Então, é claro que nós temos aí trabalhos, alguns trabalhos que têm falado de efeitos, outros efeitos sistêmicos do flúor, mas se você analisar com critério aí essa literatura científica, existe muita aí fake news aí que a gente também tem que saber pontuar, né? E ser parcimonioso, né? Porque tem sido associado aí o flúor a déficit de inteligência, né? Mas alguns trabalhos, eles são transversais, né? A gente não consegue estabelecer aí uma relação causal desses trabalhos com esses efeitos que têm sido aí atribuídos ao flúor, né? Então, a gente também tem que levar isso em consideração, né? E a disseminação de desinformação, né? Bom, o fluoreto aí no meio ambiente bucal, ele age aí no processo de desmineralização e remineralização aí da estrutura dentária, né? Então, é só um conceito aqui básico para a gente começar a entender o processo para eu poder avançar um pouquinho mais, né? Então, só relembrar, acho que a maioria de vocês já tiveram, né, esse conceito aí na faculdade, nessas aulas aí de cariologia, né? Mas não custa a gente relembrar aí alguns conceitos aí básicos, né? Então, após, né, as refeições, né, a gente geralmente tem uma queda aí de pH, né? E se isso acontece aí frequentemente, a gente vai ter frequentemente acontecendo aí essa queda aí de pH aí no meio ambiente bucal. Quando a gente consome, né, algum alimento aí ácido, né, alguma substância aí que faça promover essa queda aí do pH, na boca acaba acontecendo a dissolução da hidroxiapatita, né, que está presente ali no esmalte dentário, né? E se você tem o flúor circulante no meio, né, esse flúor vai precipitar e vai formar a flúorapatita, e aí vai contrabalancear essa perda mineral líquida da estrutura mental, né, retardando o desenvolvimento aí dessas lesões de cari, né? Então, esse talvez seja o principal aí mecanismo aí de ação dos fluoretos, né, e ele presente aí no meio ambiente bucal, né? 5,5 seria o pH crítico, né, sem a presença de flúor, né? Com a presença de flúor, o pH crítico, ele passa a ser 4,5. O que significa isso, né, que com flúor, situações que envolvam um pH abaixo de 4,5, ele vai, não vai ter efeito, né? Por sorte, a maioria da nossa alimentação ali, a gente fica num pH aí de 5,5, né, podendo chegar a 4,5, onde o flúor, ele tem uma ação aí efetiva, né, onde ele precipita e forma a flúor apatita, não perdendo o dente, fazendo não perder o dente aí o mineral aí para o meio, né? E uma certa aí quantidade de íons, né, cálcio e fosfatos são dissolvidos, né, quando a gente tem uma queda aí abaixo de 5,5, que é o pH crítico, mas que se a gente tem essa presença do flúor, isso acaba não ficando tão crítico, porque ele se precipita e ajuda a capacidade de remineralização aí da saliva, né? Então, conceitos básicos aí que vocês tiveram aí na faculdade, né? Então, quanto maior a nossa frequência aí de consumo de alimentos aí, e talvez ricos aí em açúcar, né, alimentos ultraprocessados, né, fermentáveis, a gente constantemente vai ter uma queda aí de pH aí no ambiente bucal, né? Então, 5,5 seria um pH crítico sem a presença do flúor, com a presença do flúor a gente consegue um pH crítico de 4,5, né, dependendo do nosso consumo, né? Aqui mostrando que se você fizer uma refeição aí 3 vezes ao dia, você vai ter essa queda aí de pH normalmente. O que acontece é que a maioria da nossa população não come, né, não se alimenta apenas 3 vezes ao dia, né? Então, tem sempre algumas beliscadas, né, um cafezinho aqui, uma bolachinha ali, então essa frequência, né, essa quantidade de vezes que a gente come esses alimentos acaba fazendo com que esse pH caia, né, muito mais vezes aí durante o dia, né? E isso tem sido o motivo aí principal, principal para o desenvolvimento aí de lesões aí de cárie, né? Se a gente pensar em cárie dentária aí populacional, né? Bom, o fluoreto no meio ambiente bucal, recordando aí um pouquinho para vocês, né, ele potencializa esse efeito remineralizador aí da saliva, né? Como já foi dito aí anteriormente, né? Então, interagir nesses eventos aí físico-químicos ocorrem diariamente na superfície dentária, né? Esse é o principal mecanismo aí de ação na prevenção aí da cárie dentária. Então, o fluore, ele vai agir, né, ou retardando o processo ou inibindo a formação aí de lesões, dependendo da quantidade de vezes que você come aí durante o dia, né? Mas também, uma perguntinha aqui, né, isso tem o potencial de resolver todo o problema da cárie dentária populacional, né? É claro que não, né? Então, tem um certo ponto que não adianta a gente aumentar a concentração aí de fluore, porque se você faz e consome regularmente aí várias vezes ao dia, isso vai cair o seu potencial aí, o seu pH no meio ambiente bucal, e aí o fluore não vai dar conta, e não adianta a gente aumentar a concentração de fluore, porque ele vai ter o seu efeito em um determinado momento, depois ele vai se perder aí ao longo do dia, né? Então, a resposta aqui é não. Depende da frequência de consumo de açúcar, né, que os indivíduos fazem. Hoje em dia tem se falado muito, né, na nova classificação, né, que são os alimentos aí ultraprocessados, né? Mas um importante conceito aqui que a gente tem que ter em mente, quando a gente fala aí em termos aí de saúde pública, é que o fluore também ajuda no retardo da progressão, né? Então, se ele ajuda no retardo da progressão, eu dou uma chance para o meu sistema de saúde intervir aí numa lesão aí menos agressiva, né? Então, esse é um conceito importante quando a gente pensa também em fluoreto, né? Não só inibir o desenvolvimento, mas retardar esse processo, essa progressão da lesão de cárie, atingindo a polpa, podendo levar aí ao tratamento de canal, né, a um tratamento reabilitador um pouco mais complexo, né? Então, são conceitos, quando a gente pensa em saúde pública, a gente tem que pensar que também o flúor vai inibir essa progressão da lesão de uma forma mais branda, né, vamos dizer assim, né? Então, ele vai retardar o efeito aí do processo de cárie, né? Então, o grande vilão é a falta de flúor ou é a frequência aí de consumo de açúcares, açúcares, né, e carboidratos fermentáveis, né? Óbvio que, para essa resposta, né, e baseando aí em evidências aí clínicas, né, evidências aí científicas, né, a mais recente que a gente tem aqui, né, é da Associação Brasileira de Odontopediatria, né, que ela publicou aí as diretrizes para procedimentos clínicos em odontopediatria em 2020 agora, né, o ano passado, né, onde mostra, né, alguma das recomendações, né, em relação ao consumo aí de açúcar, né? Então, a gente tem um grau de evidência 1, que é o melhor possível, né, e o nível de evidência A, que é a evidência vinda aí de revisões sistemáticas, né, de estudos longitudinais, né, e não estudos só transversais, tá? Não oferecer aí açúcar antes dos dois anos de idade, né? Isso é uma prática que, principalmente agora aí também com filho pequeno, eu vejo aí as pessoas, né, as crianças aí antes de dois anos já tendo uma farta gama aí de consumo de açúcar, né? Então, a gente tenta travar a tal, mas você vê, né, os amiguinhos, né, na escola, né, todo tendo um consumo aí que não, né, tá respeitando aí a recomendação de não oferecer açúcar aí antes dos dois anos de idade, né? Tem algumas outras recomendações, né, mas eu vou me atentar aqui à frequência de ingestão alimentar, também é o maior nível aí de evidência que a gente tem em termos científicos, né, dados aí provenientes aí de revisões sistemáticas, né, e de meta-análise, onde a gente tem o maior nível de evidência que é considerado o nível de evidência A, né? Então, aqui, ó, frequência de ingestão alimentar, né, manter intervalos regulares entre as refeições, né? Então, evitar essas famosas beliscadas que vai promover a queda aí do pH durante o dia, o que vai facilitar aí o desenvolvimento aí de novas lesões de cárie, né? Então, esse é só um resumo aí de recomendações em relação à frequência, né, de consumo alimentar e o quanto isso é importante, né? Porque é isso que vai fazer com que o pH caia e seria, teoricamente ali, né, respondendo à pergunta, o grande vilão aí desse processo saúde-doença, tá? Bom, falando aí um pouquinho agora, entrando na parte aí de flúor, né, conceituando algumas questões aí, né, a gente tem algumas classificações, né, eu não me satisfaço com essas classificações, mas é o que a gente tem aí para o momento, né? Então, muitos falam em uso sistêmico ou uso aí individual, né? Então, é uma classificação, eu não gosto muito, né, de falar em uso sistêmico, mas é um conceito aí que se pegou aí na literatura aí científica, né? Só para mostrar aqui rapidamente que a gente tem algumas doses aí provavelmente aí tóxicas, né, da concentração aí de flúor, né, e se a gente considerar alguns produtos aí que contêm flúor, né, nós temos a concentração deles aí que estão aí nos rótulos aí dos produtos, né, temos aqui a concentração em um grama e o quanto que seria essa concentração aí que é disposição do dia que a gente teria máxima permitida para a gente não ter nenhum efeito tóxico. E efeito tóxico aqui, eu digo que é uma dor, assim, de barriga, né, porque o flúor, ele é também absorvido aí no estômago, né, então pode provocar aí algum efeito indesejável aí mais no sentido gástrico, né, então, para a gente, se a gente for utilizar flúor gel, né, geralmente a gente usa 2,5 gramas, né, aplica em moldeira, uma dose provavelmente tóxica de 5 miligramas por quilo, uma criança aí de 6, 7 anos que pese aí 20 quilos, a gente teria, talvez aqui, né, quase 4 vezes mais, né. Se a gente utilizar o verniz floretado também, a gente precisaria de uma concentração muito maior do que geralmente a gente utiliza, né. No dentifício, ó, uma criança teria que comer uma bisnague inteira, aí, de 90 gramas para ter aí, provavelmente ser exposta alguma dose aí, provavelmente, aí, tóxica, né. O buchecho, né, geralmente a gente utiliza 10 ml, ela teria que ter aí 444 ml no diário e 111 no semanal. Na água, a criança altera um pouquinho essa dose, né, mas ela teria que tomar 100 litros de água para ter uma dose provavelmente tóxica, né, tóxica, e isso mostra o pão abaixo dessas doses, né, mesmo se a gente pensar em múltipla exposição, a gente ainda está num uso aí seguro aí do fluoreto, né. E o grande aí considerado o flúor pandêmico aí é o de amino fluoreto de prata, né, que hoje ele ressurgiu aí, né, na prática aí clínica aí de vocês, né, e a gente também teria uma dose muito maior aí do que deveria, né, utilizar para a gente ter uma dose provavelmente tóxica, né. Só para exemplificar aqui algumas questões, né, mesmo nessas questões aí de múltipla exposição, a gente ainda, né, na nossa prática, usa doses aí que são bem abaixo, né, das doses provavelmente tóxicas aí diárias, né, então, só para deixar essa questão aí clara aí com vocês, né. Em relação ao uso sistêmico, né, quando a gente pensa em uso sistêmico, nós estamos falando basicamente aí de fluoretação das águas, né, então, geralmente a dose é 0,7 partes por milhão, né, ou 0,7 miligramas por litro, né, e qual que é a plausibilidade aí biológica, né, da fluoretação da água, né. A partir do momento que você ingere essa água floretada, ela absorve no estômago, né, ela cai na corrente sanguínea, uma parte, ela, disso aí, ela retorna na cavidade bucal através aí das glândulas salivares, né, então, o que a gente está fazendo com a fluoretação, nada mais do que dando uma saliva floretada para esses indivíduos, né, apesar de que o flúor age localmente, né, por isso que eu não gosto muito do conceito aí sistêmico, porque o fluoreto, ele vai agir localmente ali na superfície dentária, né, mas ele volta para a cavidade bucal através da saliva, né. Um outro trabalho aqui publicado na Carlos Research, ele mostra também que se você cozinhar os alimentos com a água encanada, né, que contém a flúor, você também está protegendo, né, essas crianças, né, e promovendo o flúor aí no meio ambiente bucal, né, então esse flúor que vem aí dos alimentos, né, que a água que cozinhou esses alimentos, ele também vai ficar aí por um período aí de uma hora, uma hora e meia nesse meio ambiente aí bucal, então ele também tem um efeito protetivo, né, que muitas pessoas, ah, mas eu não tomo água encanada, né, eu tomo água sem flúor, mas se você cozinhou o seu arroz com feijão ali com água floretada, você também já está protegendo esses indivíduos aí com o flúor, tá. E um artigo também publicado na Journal of Dental Research, que é um dos melhores aí em relação à odontologia, né, também mostra que mesmo em contextos aí de múltipla exposição, né, por exemplo, água e pasta de dente aí floretada, os benefícios são adicionais, né. Claro que a gente não soma esses benefícios, né, a gente não consegue somar os dois e ter um benefício muito maior, mas mesmo assim a gente tem um efeito maior do que o efeito individual, né, então por isso que hoje recomenda-se um método sistêmico, né, que é a floretação e um método individual, que seria a exposição aí ao dentifício floretado, tá. O principal efeito aí sistêmico do flúor é a fluorose aí dentária, porque dentro dessas concentrações ainda, usualmente que a gente utiliza, a gente ainda observa aí uma quantidade aí de fluorose, principalmente causada pela água aí de abastecimento aí pública, né, por quê? Durante aí a formação, né, do germe dentário, né, se você está exposto sistemicamente, né, alguns autores falam que isso pode aí na formação, né, da coroa dentária ali, né, no processo de mineralização, isso, o flúor ainda pode estar presente ali, né, e aí ocasionar uma fluorose, né, mas essa fluorose tem sido relatada como ou leve ou muito leve, 95% aí da população, né, então é uma fluorose que não afeta a qualidade de vida, né, então a qualidade de vida é um instrumento que a gente mede o quanto que isso afeta a qualidade de vida dos indivíduos, né, então tem instrumentos específicos, né, para medir a qualidade de vida e a maioria dos estudos mostram que a fluorose não afeta aí a qualidade de vida dos indivíduos diferentemente aí da cara e dentária, né, que afeta, né, a qualidade de vida, provoca dor, né, então a gente tem que pesar, né, o que afeta e o que não afeta também a qualidade de vida, né. Para uma dose crônica, a dose que é provavelmente tóxica, seria 0,07 miligramas por quilo por dia, isso equivaleria a gente consumir 100 litros de água, ninguém toma 100 litros aí de água por dia, né. Bom, vou mostrar agora uma pesquisa que o nosso grupo aí fez, né, em relação à floretação, só para mostrar aí os dados, né, o quão importante é a floretação da água, esse artigo aí está em revisão aí num periódico aí científico, é internacional, né, mas a gente pegou dados dos levantamentos epidemiológicos nacionais, o 2003 e o 2010, né, e só entre as cidades que estavam nos dois levantamentos, que foram aí 50 cidades, né. Por sorte, a gente teve uma distribuição igual aí, né, porque dentre essas 50, 25 eram não floretadas e 25 eram floretadas, e durante esse período de 2003 até 2010, não houve mudança de status, né, nenhuma cidade passou a floretar e nenhuma cidade aí dessa pesquisa deixou de floretar a água de acordo com as informações das instituições oficiais, né, principalmente o IBGE e o Vigiflúor, que faz essa pesquisa aí do ter o controle da floretação, né. Então, o que a gente observou, né, basicamente aí entre esses períodos, de 2003 até 2010, é que o DT aqui é CARE não tratada e o DMFT é CPOD, é o índice CPOD em adolescentes de 15 a 19 anos de idade, né. Por que adolescentes? Porque em 2003, entre crianças e na faixa etária de 12 anos, nós, os dados não foram coletados, os dados de renda, né, então ficou difícil a gente fazer esse trabalho, porque só os adolescentes aí tiveram, a gente queria fazer até com 12 anos, né, mas em 2003 não tínhamos dados de renda aí entre as crianças que participaram aí do levantamento, né. Então, só para a gente ter uma noção, é que o CPOD cheio, né, a carga total da doença, né, independente se está restaurado, se não está, né, nós temos que as cidades que não tinham floretação, o CPOD médio foi 5,86 em 2003. Em 2000, as cidades que tinham flúor, né, o CPOD foi 4,98. Em 2010, com o passar do tempo, reduziu na floretada, mas não reduziu tão assim, né, não chegou nem na floretada de 2003, né, foi para 5,25, enquanto nas cidades floretadas em 2010, mas baixou para 3,44 para o CPOD. Então, dá para mostrar aqui, você pode até pensar assim, ah, mas, pô, um dente, né, pensa no populacional, pensa em milhões aí de pessoas, né, que estão, que têm um dente a menos pariado, quanto isso não economiza aí para os crocos, para os cofres públicos aí em relação a tratamento, né, a tempo de cadeira, todas essas questões aí, né, então, um dente pode não ser muito aí por um indivíduo, mas, se a gente pensar na população em milhões de pessoas, isso faz uma baita aí diferença no termo aí populacional, né. Para a CARE não tratada, também, ó, de 2,83 baixou para 2,39 em 2010, e de 1,83 para 1,44. Então, a gente vê que cidades com exposição à floretação já têm uma experiência de CARE menor do que não, não tendo, né, a floretação. Isso mostra que a gente tem um efeito, né, benéfico, mas o flúor, a gente sabe que, né, não resolve aí todos os problemas. E, provavelmente, entre esse período de tempo, esses adolescentes tiveram acesso a dentifrício aí floretado, né, então, só o dentifrício floretado resolve, se resolvesse, a gente veria valores semelhantes, né, entre as cidades não floretadas e as cidades floretadas, mostrando que esse efeito sistêmico aí, entre aspas, tem um certo aí potencial, né, então, só mostrando aqui o quanto que reduz, né. A gente testou algumas hipóteses aqui, né, se isso reduziria desigualdades tanto econômicas quanto raciais, né, em saúde bucal, né. E o que a gente observou aqui, tá, é que nas cidades aqui não floretadas, a média de dentes cariados não tratados de 3,11 em 2003 caiu para 2,96 em 2010, né, no grupo socioeconômico mais baixo, na renda per capita abaixo de um salário, de um salário mínimo, familiar, né. Na renda familiar acima de um salário mínimo, ele foi de 2,41 para 1,69. O que aconteceu nessas cidades não floretadas é que a redução da cari dentária favoreceu mais os grupos socioeconômicos melhores, tá. Então, os indivíduos com renda maior, talvez têm mais acesso, né, a serviços, né, pagam aí por serviços odontológicos, né, utilizam serviços aí privados e não públicos. Esses indivíduos reduziram mais aí a cari dentária não tratada nas cidades não floretadas, né. E comparando aqui brancos com negros, né, e aí negros eu utilizo a classificação de IBGE, né, que são, os negros são os pardos e os pretos, tá. Então, só, em vez de ficar falando pardos e pretos toda hora, eu vou falar negros porque estou me baseando aí na classificação aí do IBGE, tá. Olha quanto que não baixou praticamente nada, né, de 2,98 continuou 2,85 em 2010, e os brancos de 2,47 foi para 1,51. Então, cidades não floretadas, nós observamos que a redução da cari dentária favoreceu grupos socioeconômicos maiores e os brancos em relação aos negros, tá. Ao contrário, né, nas cidades floretadas, né, olha aqui, no socioeconômico mais baixo baixou de 2,28 para 1,75 e no socioeconômico mais alto de 1,47 para 1,09. Então, essa redução nas floretadas, ela foi igualmente distribuída, ela foi um valor, claro que baixou um pouquinho mais para o socioeconômico maior, mas esse valor aqui não foi significativo, né, foi uma diferença de 2,72%. Então, a floretação, apesar da gente ter algumas desigualdades pontuais, ela baixou as desigualdades na cara e dentária não tratada e equitativamente distribuída entre os grupos socioeconômicos maiores e os menores, né, mostrando o potencial efeito benéfico aí da política pública, né. Só que ela não foi tão eficiente em relação às inequidades raciais, né. Então, a gente vê que os valores baixou mais para brancos do que para negros, né. Mas se a gente for fazer um comparativo bem simples aqui, nas cidades não floretadas, o grupo socioeconômico maior, ele é como se fosse o grupo socioeconômico mais baixo aqui, mostrando um benefício da floretação em termos de menor experiência de CARE e de CARE não tratada também, tá. Por que isso? Lembra que eu falei lá no começo da aula? Retarda aí o processo, né, de desenvolvimento da CARE, eu dou chance que o meu sistema de saúde capte um indivíduo sem, por exemplo, ter uma perda dentária, sem ter aí uma exposição aí a um procedimento aí endodôntico, né, o que é um pouco mais invasivo, né. Então, a importância aí da política pública. E para os grupos raciais, a mesma coisa, né. Os brancos aqui são quase os negros aqui no contexto floretado, né. Talvez os negros aqui um pouquinho mais, mas só para mostrar o efeito, o potencial efeito benéfico da política pública na realidade aqui brasileira, né. Então, a gente discute aí no trabalho que durante esses sete anos, né, os dados aí, a floretação da água minimizou algumas desigualdades aí socioeconômicas, né. As raciais nem tanto, mas a sócio-econômica, que ficou bem claro que foi o valor não significativo. E a floretação foi um potencial caminho para a redução das iniquidades, né. Como está a nossa situação aqui no estado de Mato Grosso do Sul em relação à floretação da água? Está um pouco aqui desequilibrado, né. Nós temos aqui 19 cidades floretadas e 60 cidades aí não floretadas, né. Então, recentemente aí, em parceria com o CRO, né, foi criado aí o Comitê da Floretação, a Marcia aí também participa aí em relação aí a desse comitê, né, onde a gente está tentando aí algumas estratégias para a gente ampliar a cobertura aí da floretação da água no estado aí de Mato Grosso do Sul. É uma tentativa, né, a gente já teve uma reunião, achei que a reunião, assim, foi frutífera. É claro que a gente precisa de uma força aí intersetorial, né, entre os vários setores, né, para a gente conseguir ampliar a floretação aqui no estado aí de Mato Grosso do Sul, né. O CDC aqui em 2021, né, mostrou aqui uma nova tecnologia que suporta a floretação para áreas rurais, né. Então, os Estados Unidos, eles estão tendo essa discussão de ampliar a floretação, né, e aumentar a cobertura em mais 19 milhões de pessoas aí cobertas aí com a floretação, né. Então, para mostrar que a política pública, ela tem, a expansão da política pública, ela tem sido também discutida em outros países e essa é uma, é um exemplo que é uma política aqui de 2021, né. Eles querem aumentar a cobertura, atingir 19 milhões de pessoas com uma nova tecnologia que suporte a floretação para áreas rurais, né. Se a gente pensar aqui em Mato Grosso do Sul, nós também temos áreas indígenas, onde a gente também tem que pensar em relação a como ampliar essa política pública, né. Então, é importante ter essa discussão e acho que o comitê está começando aí a ter essa discussão em relação à ampliação, né. O dentifício floretado, né, a gente sabe aí que de 1.000 a 1.500 ppm de flúor, né, é o recomendado, né. Eu estou com uma aluna de mestrado, a Razi, acho que ela está aí no, vendo também a palestra, né. A gente está fazendo aí um trabalho aí bem interessante em relação às principais aí guias aí de prática clínica, né. Onde a gente está revisando aí todas as guias, o que os países aí têm falado, né, em relação à dentifício, né, quando que começa, qual a idade, né. Então, eu vou dar só uma pincelada para a gente discutir, né, esse trabalho a gente está em desenvolvimento aqui no mestrado aí de saúde da família, né, com a aluna aí do mestrado, tá. Bom, a gente sabe que no dentifício a gente tem 1.000 ppm, que seria o maior benefício aí anti-cari, né, e é importante que esse flúor seja solúvel, né, e não insolúvel, porque se ele estiver insolúvel, ele já perdeu a ação, o efeito anti-cari, né. Então, a gente tem que considerar aí alguns sais, né, de fluoreto em relação ao dentifício floretado, né, e o mais barato é o monofluorosfato de sódio, o MFP. Geralmente é 1.500 ppm, né, por quê? A gente precisa de um mínimo de 1.000 ppm para ter o benefício anti-cari, tá. Mas por que ele é 1.500? Porque ao longo do tempo, o cálcio, né, o carbonato de cálcio, que é geralmente o abrasivo utilizado nesses dentifícios, eles vão sofrendo hidrólise e esse cálcio acaba reagindo com o flúor dentro da pasta. Então, ao longo do tempo, você perde aí um pouquinho de concentração. Por isso que ela é aqui 1.500 ppm, porque ao final da validade você ainda tem 1.000 ppm de flúor solúvel. Em termos de saúde pública, é o mais barato, né. Então, se a gente pensar em ações aí públicas, né, seria o mais economicamente aí viável para a gente ter um benefício aí anti-clare. Claro que a gente tem outros tais, né, o floreto de sódio, o floreto estanhoso, né, o floreto de amina, né. O estanhoso e o amina, eles têm ainda o efeito contra erosão dentária, né, então eles têm um efeito aí também contra erosão, né, então eles também têm sido indicados, né. E qual a pasta que a gente indica para o paciente depende aí da faixa etária, né, do problema do paciente, né. Então, eu vou me atentar aqui, né, senão a gente vai dispersar um pouquinho a discussão, né, mas eu vou me atentar aqui à nossa temática, que é floreto aí na saúde pública, né. Bom, como eu falei aqui, no dentifício a base, que é o mais barato, né, que o abrasivo é o carbonato de cálcio, o flúor pode reagir com esse cálcio, diminuindo a concentração, né. A legislação brasileira, ela permite o máximo aí de 1.500 ppm, mas nós sabemos que 1.000 ppm é o que a gente precisa ter, ele solúvel, né, quando é na boca dentária para ter efeito local aí no nosso esmalte dentário, formando aí a furapatita, então, isso, todos vocês já estão aí carecas de saber, né. Bom, mas aí tem uma discussão, né, pô, professor, mas e as pastas aí, né, de 500 ppm, né, na dentição decídua, ela é eficaz, né? Então, vamos ver as evidências aí científicas em relação aí ao tema, tá. Então, nós temos algumas revisões sistemáticas aí, principalmente da core frame, que é as revisões aí que tem um rigor, um critério científico aí muito alto, né, não há, se a gente comparar 1.500 ppm com 0 ppm, né, o efeito benéfico da 1.500 ppm, né, ela é bem maior, né, então não há nenhuma evidência aí científica para a gente recomendar a pasta aí sem flúor, porque essas revisões sistemáticas, apesar aí do grau de evidência aqui moderado, ela mostra um efeito aí significativo aí de 1.86 em relação à média, né, do CPOD, comparado aos grupos que usou pasta aí sem flúor, né, então isso está bem claro aí nessas revisões sistemáticas, que são os melhores, as melhores evidências aí científicas que a gente tem disponíveis, né. Agora, comparando a 1.000 com 500 ppm, né, que muitas pessoas, ah, por que a gente não utiliza 500 ppm, já tem o flúor na água, né, bom, vamos pensar um pouquinho aí a respeito dessas concentrações, né, então, a evidência de 1.000 contra 500, 550, ela é baixa, tá, mas ela geralmente é mais favorável numa redução de média aí de 0.27 na dentição decídua, né, no índice CPOD, decídio, C-E-O-D, na verdade, né, e aí, ela tem um efeito ainda, mas ela é inconclusiva em relação a 500, comparado a 1.000 ppm, né, mas quando a gente compara 1.450 com 440 ppm, já é uma, um trabalho aqui que tem uma evidência aí moderada, também favorável aí a 1.450 ppm, né, claro que a gente considera aí o 1.000 ppm de flor solúvel, né, então, os trabalhos têm mostrado que 1.000 ppm têm resultados melhores do que 500 ou 440 ppm em crianças, apesar de, em um, a evidência ser baixa e no outro, a evidência ser moderada, tá. E aí, a gente andou pesquisando, né, junto com a minha aluna aqui, né, a gente está vendo alguns guias aí de prática clínica, o trabalho dela especificamente aí esse, da gente implementar alguns guias, né, mas a gente observou que na Austrália, a recomendação da Austrália em relação ao dentifrício, né, eles recomendam aqui que crianças de 18 meses até 5 anos de idade, né, os dentes deveriam ser limpados aí, né, duas vezes ao dia com pasta contendo 500 a 550 ppm, né, então, essa é uma recomendação da Austrália de 2019, né, mas qual que é o contexto da Austrália, né, vamos ter que analisar o contexto da Austrália com o contexto brasileiro também, né, olha o contexto da Austrália, aumento de incidência aí de fluorose, né, nós temos 90% de água floretada, temos o flúor nos alimentos, né, e eles baixaram aqui essa concentração monitorando isso populacionalmente falando para achar aí uma concentração aí ideal, né, de flúor, né, de exposição a flúor, né, isso foi recente, tá, mas esse item 9 do guia australiano mostra claramente aqui, ó, que para pessoas que não consomem água floretada ou com risco elevado de cárie, precisa-se pensar se a gente mantém essas 500 ppm, né, ou se você varia a concentração da pasta aí floretada, né, então, às vezes começar numa idade menor, né, então, eles deixam claro que isso é uma recomendação, mas que isso, dependendo do contexto, pode ser alterado, né, então fica claro aqui nesse guia da Austrália, né, essa recomendação, tá, a questão aí da exposição aí ao flúor, né, a gente também tem que ter em mente que a partir dos três meses de vida, né, lembra daqueles estágios aí de mineralização dos dentes, né, o estágio de nola que vocês viram lá na aula de odontopediatria, lá atrás, né, o que as pessoas têm falado é que a partir dos três meses de vida, a gente começa o início aí da mineralização aí, tanto de incisivos quanto de molares aí permanentes, né, então a gente começa a mineralização aí por volta de três meses de vida, quatro, cinco meses de vida, né, então, quanto menos exposição aqui nessa fase e também controlando a dieta, que é o importante, é, é, o importante falar porque controlar o consumo de açúcar e frequência, é, isso tem, né, uma implicação aí em relação a desenvolvimento aí de fluorose dentária, né, por quê? Porque três meses de vida nós já temos o início dessa mineralização e alguns autores falam que nessa hora a gente já começa a ter, talvez, numa exposição maior, um desenvolvimento aí de fluorose dentária, né, ou, de repente, algum tipo de infecção, né, o que gera aquela hipoplasia molar incisivo, né, que está também sendo bastante aí discutida na literatura científica, né. Então, a gente tem que ter aí também uma parcimônia, né, dessa exposição um pouquinho antes, né. Mas, se a gente observar na dentição permanente e comparar aí os efeitos das concentrações de fluor aí nos dentifrícios, nós temos que 250 contra zero tem uma evidência muito baixa, 450 contra nenhum flúor, também uma evidência aí muito baixa nas revisões sistemáticas. Mas, comparando mil com nada, nós temos uma alta evidência de que mil ppm tem o efeito benéfico, né, e por isso que a gente recomenda o mil ppm de flúor aí no dentifício aí, floretado, tá. E por que não 550 para o nosso contexto brasileiro aqui? Porque nós não temos ainda evidência, aí o guia da Austrália deixa claro, né, que se você não tem o consumo de água floretada, não tem outro meio de exposição ao flúor, fica difícil sustentar a recomendação do dentifício a 500 ppm, tá, a gente pode discutir aí isso depois aí nas perguntas, né. Bom, o mil contra o 500 ou o mil 450 contra 440, apesar de ser fraca a evidência, todos foram mais favoráveis, né, a diminuição, né, o incremento de novas lesões de cárie foi menor quando a gente tinha mil ou 1500 aí ppm de flúor, né, comparado a não ter nenhum flúor, claro que essa evidência é menor, né, por isso que a gente não pode recomendar o dentifício sem flúor, mas o 550, a gente precisa ter uma certa parcimônia se a gente for recomendar isso, né. Outra questão, né, na proporção de desenvolvimento de novas lesões de cárie, né, nós também temos uma evidência favorável, né, e moderada quando a gente compara 1450 com 440 ppm, né, o que mostra aqui nessa revisão sistemática aí da Cochrane, né. Uma outra questão é que no contexto brasileiro, né, muitos trabalhos, né, às vezes o que é colocado no tubo, né, da pasta, às vezes faz a medição e não é também aquela concentração que está sendo informada, né, então como garantir que os de 500 de fato, de fato tenham 500 ppm de forma solúvel, também é uma outra questão que a gente tem que pensar, né. Resumindo aqui, não existe evidência para recomendação de dentifício 500 ppm na dentição decidua, a não serem populações com baixo índice de cárie, caso da Austrália, aumento populacional da fluorose e controle aí no consumo de açúcar aí de ultraprocessados, né. Então isso tem que ficar claro para a gente quando a gente vai discutir, né, qual é a recomendação, e qual a concentração de flúor que a gente vai recomendar, né. Hoje, aqui no contexto brasileiro, ainda é o mínimo de mil ppm, né, continua sendo a recomendação, e para crianças a gente usa uma quantidade aí de um grãozinho de arroz, né, até os dois anos de idade, desde a erupção aos seis meses até os dois anos de idade, a gente diminui essa concentração, né, um grãozinho aí de arroz, né. A revisão também é interessante colocar que ela não reportou nenhum efeito adverso no uso da pasta floretada, não foi reportado efeito em relação aí à fluorose dentária. na dentição permanente, o mesmo, quando a gente compara mil com zero, né, a gente tem uma evidência que o incremento de superfície cariada é menor quando a gente tem o dentifício usado na concentração aí de mil ppm. Aqui é só para mostrar os graus, os graus aí de recomendação e o nível de evidências das revisões ali, né, dos trabalhos, né, o que eles têm mostrado, né. No protocolo da Irlanda, só para mostrar para vocês aqui, né, o dentifício, ele é uma atividade, é uma recomendação aí comunitária, né, eles não recomendam o dentifício abaixo de dois anos de idade, né, não recomendam o dentifício abaixo de dois anos de idade, né, mas não tem evidência para isso, tá, então eles mostram aqui que é uma, é uma guia, uma boa prática, mas eles não têm evidência para refazerem essa recomendação, né, enquanto que a partir de dois anos onde essa criança começa a ter a exposição, né, a produtos mais açucarados, né, uma série de questões aí em relação à alimentação, aumentar a frequência, né, de alimentos, as escovações aí supervisionadas, os programas de escovação supervisionada com dentifício floretado têm sido indicadas e têm a melhor evidência possível, né, no nível A, né, então eles recomendam aí, né, então a Austrália diz que até o, a primeira erupção do dente descido, né, em torno aí dos seis meses aí de vida, dos seis meses até os dezessete meses, as crianças devem, né, ter os dentes aí limpados por um responsável adulto, mas sem pasta aí de dente, né, então isso eles recomendam baseado aí no contexto deles, que tem um grau aí de escolaridade, né, um grau de controle de alimentos muito maior para o nosso contexto aqui brasileiro, e isso é indiscutível, né, mas um outro país desenvolvido que é a Escócia, eles recomendam aí já a pasta floretada desde a erupção aí do primeiro dentinho, né, então, e aí para reduzir um potencial efeito aí de fluorose, eles recomendam aqui, ó, um grãozinho aqui de arroz, né, o que daria aí 0,1 miligrama de flúor, né, então nós temos um de zero a seis meses aí, 0,7 de tolerância por dia, o que eles recomendam é 0,1, né, então é um grãozinho de arroz, né, uma quantidade mínima aí de pasta dentária, né, de pasta de dente. O Brasil, o manual do fluoretos, também aqui, ó, recomenda o equivalente a um grão de arroz, né, 0,3 gramas aí por escovação, e abaixo de dois anos, né, o que eles recomendam é que o profissional aí da saúde deve considerar o nível de fluoreto na água de abastecimento, outras fontes de fluoreto e outros fatores que possam afetar a suscetibilidade individual à cárie dentária, né. No manual também, né, um trabalho da, acho que é da professora Lívia Tenuta da Unicamp, eles mostram aqui que a concentração, esses dentifícios com baixa concentração de fluore, né, é um trabalho de 2008, né, mas eles mostram aqui que além de não haver evidências científicas de que o dentifício de baixa concentração tenha a mesma eficácia anticária do que o de 1.000 ppm, uma importante redução da eficácia desses produtos na prevenção de cáries foi encontrada, principalmente em crianças com atividade de cárie, então crianças que consumiram esses dentifícios aí com baixa concentração, um trabalho de 2008 mostrou que eles tiveram aí um aumento, né, da concentração de novas lesões aí de cárie comparado a quem usou o dentifício de 1.000 ppm e isso tá no manual aí do Ministério da Saúde, por isso que como ainda não foi atualizado, né, a gente ainda recomenda a pasta de dente com 1.000 ppm, tá? A Escócia também mostra aqui, ó, que a escovação supervisionada é uma estratégia eficiente aí em termos de redução de cárie dentária populacional, né, eles fizeram ensaios clínicos aí mostrando, né, então, se a gente pensar no nosso contexto brasileiro, né, isso é um indicador aí de vocês, né, em relação à escovação aí dentária supervisionada, né, claro que, óbvio que a gente tem aí a pandemia, né, Covid, que provavelmente deve ter baixado, esses indicadores, então, é um desafio para a gente pensar em termos aí de normativa aí para o Estado, né, como que ficaria aí a escovação supervisionada, e por isso que a gente precisa a ajuda aí de vocês, aí gestores, de vocês que estão na ponta aí para a gente ver como que a gente vai pensar numa estratégia de manter aí a escovação aí supervisionada, né, mostrando sua eficiência aí, sua comprovação aí científica, né. No Brasil, né, a escovação dental supervisionada, eles falam na forma direta ou indireta, né, se ela é realizada pelo profissional ou não, né, mas acho que esse guia, né, precisa ser atualizado, né, ele é de 2009, né, então aqui eles recomendam aqui expostos, pessoas, pessoas, né, que não estão expostas a abastecimento de água com flúor, ou que o flúor está baixo, ou que o seu POD é acima de 3, né, ou 30% dos indivíduos aí livre, menos de 30% dos indivíduos livres de CARE e residentes aí em áreas de pobreza, onde a gente teria o maior benefício, né, da escovação aí dentária e supervisionada, né. Bom, e nos idosos, né, estou falando aqui de criança a criança, mas nós temos aí grupos aí vulneráveis aí de idosos, né, e como é que fica essa recomendação aí, né, como é que está essa recomendação em relação às pastas, né, então aqui, só para mostrar, exemplificar um trabalho, né, é uma literatura ainda que está incipiente, né, um trabalho de 2020 aqui, mostrando que, comparando os dentifícios de 1.450, 1.500 do tradicional com os de 5.000 ppm, né, porque agora a gente já não tem tanto o risco aí, pensando em idoso, não tem tanto risco aí de fluorose, né, e tem a questão aí da cárie radicular, né, que os dentes estão sendo mantidos na boca, né, e como que a gente faria aí nessa questão aí desses dentifícios aí de alta concentração, né, então esse é um dos trabalhos aí que mostrou que a estratégia com o dentifício de alta concentração ela foi efetiva, né, principalmente naqueles pacientes com alto risco de cárie radicular, né, de lesões aí de cárie radicular que tem exposição de dentina, né, então esse trabalho mostra que esses idosos, né, que estão com exposição aí maior aí de açúcar, né, isso poderia ser uma estratégia, a gente aumenta a concentração para esse grupo de risco, né, de idosos com lesões aí de cárie radicular e paralisa aí essas lesões aí de cárie, então pode ser uma medida populacional, né, pode ser uma medida individual, né, baseado no risco, né, desses idosos aí no desenvolvimento aí de lesões de cárie, então isso tem que ser uma coisa, né, pensada também, que a gente teria que pensar para uma futura aí normativa, se a gente for readequar essa normativa do Estado, né. Então, nos idosos, os dentifrícios, né, a gente tem literatura robusta apontando que os dentifrícios com alta concentração, essas de 5 mil ppm, têm sido associados aos melhores resultados na prevenção de cárie radicular do que os dentifrícios aí convencionais, né, então aí os idosos de alto risco, né, e de situações aí vulneráveis, a gente poderia muito bem fazer uma ação aí e recomendar, né, um dentifrício com alta concentração aí de flúor para paralisar aí a lesão de cárie, né, isso poderia ser uma medida, né. Eu acho que eu tô no tempo, mas, mas eu vou passar um pouquinho, né, vou pedir desculpa, mas bochecho floretado, tem um efeito aí presentivo, né, tá na normativa do Estado. Não tem problema, pode passar do horário. Eu achei que ia ser mais rápido, mas acabei não sendo, mas o bochecho floretado, né, tá na normativa de recomendação como uma estratégia comunitária, mas também a gente vai ter que pensar e ver o que a literatura aqui tá mostrando, né. A revisão sistemática mostrou que o bochecho floretado tem um efeito aí preventivo, né, no desenvolvimento de novas lesões de cárie, mas a grande questão e que é pontuado isso no Guia da Austrália, né, é que uma parte desse efeito é roubado pela água floretada, a outra parte do efeito é roubada pelo dentifício floretado e uma outra parte do efeito, né, é roubada pelo uso de floretos aí de outras formas, né, então, dos 27% que a gente tinha o efeito benéfico, uma parte é roubada por esses outros efeitos quando a gente controla por esses fatores, né, então, o dentifício, o bochecho floretado, ele tem sim o seu efeito, mas ele tem um efeito menor quando a gente tá falando de água floretada e uso de dentifício floretado, né, o próprio Guia da Irlanda, ele mostra que o bochecho, ele é uma estratégia comunitária, mas só em áreas aqui não floretadas, então, quando você tem exposição de flúor na água, na água, já não tá indicado aí o bochecho floretado, tá, e outros guias, né, o próprio protocolo da Irlanda, né, ele mostra um dado interessante, que eles fizeram esse acompanhamento aí longitudinal, né, então, comparando indivíduos que estavam no grupo que fazia bochecho e que não fazia bochecho, né, aos 12 anos de idade, quando chegou aos 16, eles tiveram praticamente a mesma experiência de cara, então, o bochecho, ele não foi significativo ali no longo prazo, né, então, ele não é uma ação sustentável aí ao longo do tempo, né, ao contrário da água floretada, porque quem estava exposto à água floretada, teve um efeito aí de CPOD de 2.7 muito menor dos que participaram dos programas de bochecho e muito menor também dos que os que não participaram aí do programa de bochecho, né, então, os pesquisadores recomendaram a cessação desses programas aí de bochecho floretado como estratégia comunitária, tá, é aquela, quando eu falo estratégia comunitária, é aquela estratégia que, ó, a gente vai na escola e todo mundo vai fazer o bochecho, então, na Irlanda tinha isso e eles acabaram voltando atrás, né, porque não estava sendo efetivo e não tinha uma sustentabilidade, né, isso não se mantinha, o efeito não se mantinha no longo prazo, né. Na Austrália, crianças abaixo de seis anos de idade não devem, fazer aí o uso aí do, do, do bochecho aí floretado, e esse bochecho floretado, que eles falam na Austrália, né, é que ele só deve ser feito em crianças com elevado risco de desenvolvimento aí de lesões de cáries, né, eles teriam que ser usados aí, é, uma vez ao dia, quando a pasta de dente não é usada e não deve, né, no caso, o bochecho floretado, não deve substituir o uso da pasta aí floretada, né, o que a gente conclui é que o bochecho floretado deve ser realizado talvez aqui em indivíduos com elevado risco de cárie e não ser uma estratégia aí comunitária, vamos pegar e fazer em todo mundo, né, a grosso modo, né, então temos também que repensar aí algumas estratégias em relação ao bochecho floretado. Na Escócia, também corrobora com esse achado, né, os locais que teve bochecho floretado sem exposição prévia a outras fontes de flor, houve benefício, mas na presença de água floretada e pasta de dente floretada, os benefícios do bochecho são inconclusivos, né, por isso que, como medida comunitária, a gente mantém a exposição à água floretada e como uma medida sistêmica e uma medida individual, né, que seria a exposição ao dentifício aí floretado, né, então as evidências, né, internacionais têm se alinhado aí nesse sentido que a gente tem observado. No Brasil, também acho que precisa ser atualizado, né, mas está aquela recomendação bem básica quando não tem acesso à água floretada, o CPOD é alto, né, menos de 30% entre os indivíduos livres de cárie, né, e populações aí mais vulneráveis, né, como desvantagem, né, em crianças em idade pré-escolar tem o risco de ingestão, né, então isso tem que ser aí controlado, mas o que a gente conclui aqui é que o bochecho floretado depende aí do contexto, né, a recomendação precisa ser aí, a normativa estadual precisa ser melhor aí trabalhada e talvez não ser recomendada assim comunitariamente, né, falando, né, para todo mundo indiscriminadamente, né, então teríamos que pensar aí como fazer essa recomendação e por isso que o trabalho em equipe ele é muito melhor, né, analisando aí o contexto. Fluor profissional, o fluor, aplicação tópica de fluor é uma medida em indivíduos aí com elevado risco de cárie, né, o protocolo da Irlanda, né, eles não recomendam aqui pelo risco de ingestão em indivíduos de 1 a 7 anos de idade, tá, mas também não é uma evidência assim tão científica, né, só uma boa prática porque essas crianças têm o risco aí de ingestão, né, e do 7 aos 16 depende, né, o que eles recomendam é se ela tem, se essa criança, no caso, tem um elevado risco, a gente faria a aplicação profissional, né, de novo, temos que pensar se isso tem que ser uma medida, né, uma normativa onde a gente aplica em todo o mundo, independente aí do grau aí, né, da susceptibilidade individual de cada pessoa, né, então, isso a gente também tem que pensar quando a gente atualizar a normativa estadual, né, o verniz floretado na Austrália, também no guia australiano, também, né, somente em indivíduos aí com alto risco de cárie, né, então, a gente não pode sair aí aplicando verniz em todo o mundo, tem um certo, tem que ter um certo aí critério, né, e depende também, né, do risco de cárie, né, dos indivíduos, né, então, na Austrália, na Irlanda, eles recomendam, né, esses guias que são os mais conceituados, na literatura científica, recomendam desde que essa criança tenha um alto risco, né, no desenvolvimento de novas, aí, lesões de cárie, né. No Brasil, né, também, né, o guia do uso de floreto recomenda, aí, para indivíduos com alto risco de cárie, seguindo, aí, outros, a recomendação, aí, de outros, aí, protocolos, aí, internacionais, né. A ABOPED, né, a Associação Brasileira de Odontopediatria, em relação à floretação da água, eles recomendam, né, os trabalhos têm mostrado um nível de evidência não tão robusto, mas o A significa que a maioria ainda é a favor da floretação da água, né, como medida pública no controle da cárie dentária e populacional, né. O uso de floreto, né, essa guia de 2020 é mais do que recomendado, né, é um A, então, nós temos aí vários ensaios clínicos rondamizados, aí, recomendando o uso do dentifício floretado e, aqui, a questão do bochecho e da aplicação tópica, né, se a gente, tá vendo que tem uns asteriscos aqui, né, se a gente considerar a aplicação, o uso do dentifício floretado, a maioria não aprova o uso do bochecho nem a aplicação tópica indiscriminadamente, né, na verdade, teria que ser uma aplicação com uma recomendação plausível, né, em indivíduos com alto risco de cárie, né, então, isso não sou eu que tô falando, né, são os protocolos, são o guia aqui da Associação Brasileira de Odonto-Pediatria, que é o mais atual aí que a gente tem, que é de 2020, né, lançado o ano passado, né, então, o que a gente pode concluir disso é que na presença do dentifício floretado não se recomenda a estratégia comunitária, nem no bochecho e nem na aplicação tópica profissional aí de flúor, tá, então, isso que tem mostrado aí as melhores evidências aí científicas, né, suplementos de flúor, os guias são totalmente aí contra, né, não existe nenhum suporte científico, só para mostrar aqui o guia escocês, né, não tem evidência suficiente para a gente recomendar qualquer suplemento aí de flúor em forma aí de, de aparelhos ou de tablets, né, tem alguns aparelhos aí que promovem uma liberação aí de flúor no meio ambiente bucal, isso, nenhum guia aí que tem, que tá baseado em evidência científica recomenda isso, tá, e para a gente finalizar o diamino floreto de prata, né, ele tem sido aí associado, né, principalmente na prevenção de cárie aí radicular, né, em idosos também, né, tem alguns trabalhos aqui, né, que concluiu aqui que a aplicação anual de diamino floreto de prata, né, em solução, ela é efetiva na prevenção de cárie radicular, né, entre idosos mesmo em áreas aí floretadas, né, então, tem sido usado, né, o diamino floreto de prata, ele tem sido ressuscitado aí, né, como flúor pandêmico devido a sua alta concentração, né, mas vamos ver o que que o guia da Austrália fala sobre o diamino floreto de prata, de prata, né, então, ele deve ser usado em pessoas com cáries em situações onde o tratamento tradicional, né, e o manejo da cárie não foi possível, né, então, às vezes, tem aqueles pacientes difíceis onde a gente não consegue restaurar o dente, né, onde a gente tem problema de fazer a nossa, nosso tratamento aí habitual, e aí, sim, tá recomendado aí o diamino floreto aí de prata, a gente tem que ter uma certa parcimônia no uso, né, tem um certo risco de escurecimento dental, né, a gente tem que pensar na longevidade do dente, né, se é um dente descido, quanto tempo ele vai ficar mais na boca daquela criança, né, ou se é um idoso, é uma região que vai afetar aí a qualidade de vida, é uma área estética, né, então, uma certa parcimônia, porque tem a prata que a gente sabe que promove é um escurecimento, né, mas o diamino tem tido bons resultados aí na dentina de dentes descidos para paralisação de lesões de cárie, né, não para prevenção, né, prevenção é uma coisa, paralisação da lesão é outra, né, então, isso tá bem claro no guia aqui, em relação ao guia da Aboped, né, que fala que o uso do diamino floreto de prata na paralisação de lesões de cárie em dentina, sim, tem uma recomendação e é a melhor evidência científica, nível 1A, e o uso de diamino floreto de prata na prevenção de lesões de cárie não tem sido uma evidência tão robusta, né, por quê? Porque tem o risco do escurecimento aí dental, né, e tem essa questão aí que a maioria não aprova, né, a questão aí do escurecimento, né, e para você prevenir lesões de cárie, então, recomendado, mas para paralisar lesões de cárie, desde que as nossas abordagens aí tradicionais, né, falharam, né, então, isso tem que ficar aí também claro. Como conclusão aqui e finalizando, né, desculpa ter passado um pouquinho do tempo, mas isso vai servir de discussão para a gente rever a normatização do plano do estado aí de Mato Grosso do Sul, né, então, a gente tem dois principais pontos, né, da operacionalização do programa, que é o bochecho florado semanal, né, que tem ali o início em março aí, né, nos municípios, e a terapia intensiva com flúor, né, se isso é indivíduo de alto risco, né, não ficou claro na normativa, né, algumas questões a gente precisa rever nas questões aí da normativa de Mato Grosso do Sul, e acho que isso serve para a gente unir maiores esforços, unir todos os profissionais aí interessados, né, vocês aí que estão na ponta, interessados aí nessa discussão aí do uso de flúor na política pública, né, como recomendação o Estado deve lutar pelo acesso ao dentifício floretado e água floretada, isso tem sido trabalhado principalmente na comissão da água floretada, onde a gente está tentando essa expansão, né, garantir a escovação supervisionada em dentifício floretado em escolares, claro que com a pandemia a gente tem que rever aí algumas estratégias, né, então tem que pensar como que a gente não deixa essa população descoberta, porque a escovação dentária supervisionada, ela tem esse efeito aí protetivo, né, e com a pandemia a gente pode exarcebar algumas iniquidades, né, em saúde, né. Outros métodos de utilização de floretos dependem do risco e do contexto, então por isso que a gente precisa ouvir todo mundo, né, ouvir os secretários, os coordenadores aí das cidades, quando a gente pensar nessa nova normativa aí do plano do Estado aí de Mato Grosso do Sul, e também eu acho que uma questão aí muito importante para a gente, né, pensando aí em saúde pública, a gente iniciar, né, entre aspas, né, algumas atividades aí intersetoriais para a diminuição do consumo alimentar aí não saudável, né, então acho que a nossa classe no geral poderia ter alguma alguma ação no sentido de estimular, de implementar guias alimentares, né, poderia ter uma ação um pouquinho mais clara, né, respectivamente aí em relação à alimentação e desenvolvimento aí de carha, porque está totalmente relacionada aí com a nossa área de atuação, então a gente precisa advogar melhor nessa questão aí dessas atividades intersetoriais, principalmente quanto ao consumo aí de açúcar, frequência de consumo, né, isso daria para a gente também pensar dentro da normativa, são reflexões que eu faço e deixo aqui, né, gostaria também de agradecer novamente o convite, né, para a palestra, espero que tenha sido útil para a gente iniciar uma discussão, né, e acho que a discussão envolvendo o maior número de atores possíveis, ela é benéfica para a gente atualizar a normativa aí estadual. Que fique claro, isso são recomendações, né, são, eu trouxe o que tem na literatura para a gente pensar e discutir, mas levar o nosso contexto aí em consideração e a opinião de vocês aí que estão na ponta, isso é super importante quando a gente atualizar isso, tá certo? Agradeço mais uma vez e estou aberto aí para as nossas discussões. Obrigado, tá? Obrigada, professor Rafael, excelente aula, parabéns, e eu gostaria de frisar aqui que o objetivo dessa aula é realmente para a gente poder atualizar a nossa normatização do programa coletivo, então, eu acho que foi muito importante para o conhecimento de todos os profissionais, aqueles que não puderam participar hoje da aula, a aula vai ficar gravada, e eu solicito a todos os coordenadores que estejam repassando, né, isso para os seus, para os profissionais do município, cirurgiões dentistas, auxiliares de saúde bucal, os técnicos de saúde bucal, para que todos tenham conhecimento, e nós vamos pactuar aqui uma reunião já com coordenadores para a gente discutir essa normatização, é claro que nós temos certos pontos, né, professor, que a gente vai precisar de ajuda, a gente vai precisar discutir como que a gente vai fazer, as estratégias que nós podemos usar, por exemplo, na realização da aplicação tópica de flúor nesses escolares que necessitam, né, então eu acredito que a gente precisa mudar um pouquinho as nossas ações com relação ao levantamento epidemiológico, porque às vezes o município realiza o levantamento epidemiológico apenas para mandar para o Estado, para uma referência, e eu acho que é um instrumento que a gente pode usar para planejar essas ações, né, então, principalmente desses itens que nós vamos ter que adequar na normatização, que é a aplicação tópica de flúor, o bochecho com flúor, né, e a gente vai ter que mudar isso, alterar, então, a gente precisa discutir com todos os profissionais, com todos os coordenadores, e realmente atingimos o nosso objetivo de levar esses conhecimentos para que a gente possa atualizar a nossa normatização, e aí nós vamos pedir ajuda ao professor Rafael para a gente conseguir estratégias, até para, de repente, fazer uma outra web de como fazer a utilização desse levantamento epidemiológico para a gente planejar, né, que a gente pensando lá na, se a gente não fizer isso de forma muito bem planejada, fica até difícil na escola, como que eu vou separar alguns alunos para fazer aplicação tópica, né, aqueles que não têm acesso ao creme dental, aqueles que têm a maior incidência de cárie, né, então a gente tem que pensar em uma forma da gente estar fazendo isso, né, porque eu assistindo aqui a aula, eu estava pensando nisso, como que nós vamos separar esses alunos, né, então a gente vai precisar de ajuda aí para a gente poder adequar essa normatização e escrever isso de uma forma que os profissionais consigam realizar, né, e eu gostaria que a Inara, se ela pudesse ler aqui as dúvidas do professor, Inara. Oi, estou aqui, pode deixar, tem algumas perguntas aqui no chat que fizeram para o professor Rafael, uma das dúvidas mais frequentes foi sobre essa marca de dentifício com 5 mil ppm, o senhor sabe indicar alguma marca, o que você recomendaria, né? tem a questão aqui, né, deixa eu voltar aqui, eu não sei assim, nesse contexto aqui, brasileiro, né, porque eles usaram aqui nesse estudo alguns dentifrícios aí, americanos, né, no caso, né, mas deixa eu pegar aqui, peraí que deu uma travadinha aqui, no estudo que eu mostrei para vocês, eles usaram aqui, ó, deixa eu ver aqui, é o previdente da Colgate, né, e o Clean Pro da ESP que não deve ter aqui no Brasil, né? Eu acho que essa é uma questão aí que é difícil de responder porque eu não sei, né, não sei se tem algum específico e que está comercializado aí, em ampla comercialização aqui no Brasil, né, mas o que eu me atentei aqui é mostrar que o de 5.000 ppm, ele tem um efeito aí preventivo em relação aí à paralisação das lesões aí de cárie, principalmente aí radicular, né? Eu não sei, posso checar, né, se tem algum aí disponível em amplo comércio aí, né, eu só estou talvez aqui refletindo que, né, o que a literatura científica tem apontado, né, mas não sei responder assim se tem algum aí de ampla comercialização aqui no Brasil, talvez esse da Colgate pode ser que tenha, né, esse previdente, mas se a gente pensar em saúde pública, né, fica difícil, né, porque ele é talvez um dentifício um pouquinho mais claro, né, e para a gente pensar numa estratégia aí de saúde pública, fica um pouquinho mais difícil de você ter uma licitação, conseguir, né, não sei se isso é um empecilho, né, a gente precisa sentar aí e discutir qual que é a melhor forma de indicar isso, né, para o paciente, né, tem uma série de questões aí que a gente precisa pensar, porque se isso for estar na normativa e não tem acesso, as pessoas não têm acesso ao indifício com 5 mil PPM, por que que vai estar na normativa se não dá para a pessoa comprar ou não dá para o serviço comprar, então fica difícil. Só mostrei que existe uma tendência desses dentifícios aí de alta concentração terem um efeito aí benéfico principalmente em idosos. Acho que a Colgate vai disponibilizar algum tipo aí aqui no mercado brasileiro, se já não tem, em breve isso deve estar aí disponível. E aí a gente na hora de reformular a normativa, vamos ver se vale, né, a indicação aí do dentifício de 5 mil PPM, tá? Não sei se respondeu o que rolou, mas tentei. Não, foi ótimo, o pessoal colocou aqui no chat algumas marcas, CleanPro, enfim, acho que o que você coloca é importante mesmo, né, assim, qual que é o valor e o custo-benefício disso para a pessoa, né? Deixa eu só te perguntar também o que o Saulo Costa traz no chat, professor, poderia disponibilizar a listagem dos municípios que possuem e não floretação das águas aqui no estado? É possível? Posso disponibilizar, isso tá, isso é dado, esse dado é público, né, esse dado é disponível, né, então, esse dado não é posse minha, né, ele tá dentro do SNIS, né, que é o Sistema de Informação, né, Sistema Nacional de Informação Sanitária, né, então, qualquer pessoa pode chegar lá, pegar os municípios, né, tem vários indicadores, potabilidade de água, tem uma série de indicadores e um dos indicadores é a porcentagem de acesso das pessoas à água floretada, né, então, são indicadores aí que estão nos, nas, nas, nas bases de dados aí oficiais, né, do IBGE, que é o SNIS, você tem o dado aqui, em Mato Grosso do Sul, nós temos os dados do Vigifluor, eu vou passar o site aqui do Vigifluor, só que ele só tem as cidades acima de 50 mil habitantes, tá, então, eu vou passar no chat aqui, ali também a gente tem dados de algumas cidades aí de Mato Grosso do Sul e das cidades que tem ou não o flúor na água, né, então, eu peguei aqui e vou passar aqui para vocês aqui no chat, tá, também é uma outra fonte, outra fonte de informação que a gente tem aí, é, para consultar os municípios com acesso aí à água floretada, né, e qual que foi a outra pergunta? Acho que era essa, né? era essa, sobre os municípios e a questão do flúor, né, tem outra pergunta aqui do Francisco Rezende, qual a sua opinião sobre a aplicação de flúor gel em escova, ao invés de bochechos com flúor, em comunidades sem flúor na água de abastecimento? em aplicação de flúor gel em escova ao invés dos bochechos. Isso. Então, primeira questão, não tem água, na água, né, de abastecimento público, mas a pessoa tem ou não acesso a dentifício floretável, isso é uma questão, entendeu? Se tem acesso ao dentifício floretado, eu não vejo isso como uma estratégia que a gente poderia falar em comunitária, né, porque se ela tem o creme dental floretado, o acesso, é uma questão, né, então eu não vejo isso como uma ação, assim, comunitária, mas se nós não temos, e temos áreas vulneráveis onde as pessoas ainda não têm acesso ao creme, talvez pode ser uma estratégia aí, né, mas eu não recomendaria isso diariamente, né, então recomendaria isso como se fosse aplicar o flúor gel profissional, né, então a cada seis meses, né, aí dependendo aí do contexto, tem uma série de variáveis que isso pode alterar essa recomendação, né. Tem uma outra pergunta aqui, acho que vale a pena retomar, a questão da recomendação de pasta sem flúor. Tem como você voltar um pouquinho nisso, porque tem uma pergunta aqui sobre, a gente não recomenda mais? Então, pasta sem flúor, o que a evidência científica tem mostrado é que qualquer tipo de comparação com a de 500 ppm, ou a de 1000 ppm, ou a de 1500 ppm, todas as comparações, a pasta sem flúor, ela perde, entendeu? Então, não tem um efeito aí anti-cari, né, e todos os grupos que fizeram essa comparação nas melhores evidências científicas disponíveis, que são as revisões sistemáticas aí e meta-análises, as pastas sem flúor, essas pessoas expostas às pastas sem flúor, tiveram aumento aí significativo de novas lesões cariosas, né. Então, não vejo por que recomendar, não tem nenhuma base aí científica para recomendar uma pasta de zero ppm de flúor. A de 500, a gente já pode ainda até pensar, né, tem alguns trabalhos aí contra, outros favoráveis, né, dependendo do contexto que a gente está trabalhando, né, na Austrália eles não recomendam, eles recomendam a 500 ppm, né, dos 18 meses até os 6 anos, né, então, dá para pensar e justificar a 500 ppm, mas eu não vejo o porquê recomendar uma pasta aí sem flúor, né, não tem porquê. Então, não vejo plausibilidade aí nenhuma em recomendar uma pasta sem flúor, para qualquer indivíduo. Perfeito, professor. Quero agradecer alguns comentários, Fernando Pertussati, a Ludi Rochedo, o pessoal comentando no chat, tudo bem vocês ficarem sem microfone e mandarem no chat, pessoal, a gente vai lendo e obrigada pela participação. Tem mais uma pergunta aqui, professor, é sobre, gostaria de saber em quais municípios tem sido utilizado o diamino floreto. O senhor tem essa informação? Eu acho, assim, que o diamino floreto de prata, ele tem... Professor, na verdade, eu fiz essa pergunta para os municípios, que eu gostaria de saber, porque como os coordenadores de saúde bucal são quem fazem os processos de licitação, então, eles sabem dizer quais os municípios, eu gostaria que eles colocassem aqui no chat, que estão usando, até porque a mesma professora que fez o curso de ART para a gente, do Paraná, ela propôs de fazer uma aula sobre isso, então, eu gostaria de ver o interesse dos municípios sobre esse assunto. aí, foi eu que questionei para eles colocarem aqui quem que está utilizando. Tá, enquanto o pessoal está pensando... Ah, pode falar, pode falar. Não, ia só trazer outras questões enquanto o pessoal está respondendo no chat essa questão da Márcia, mas se você quiser complementar, professor, pode complementar. É, eu acho que o diamino fluoreto, né, ele tem sido mais usado no ambiente, talvez, aí, privado, né, e menos no público, né, então, não sei aí como que está a prática, né, então, os coordenadores aí podem responder, mas vejo, assim, alguns colegas, né, atuando em consultórios aí privados, usando um pouquinho mais aí o diamino fluoreto, quando as abordagens tradicionais ali, elas, não que falham, mas existe uma susceptibilidade aí de alguns indivíduos, uma dificuldade no manejo de cárie atual, e aí ele tem sido praticado para paralisação de cárie aí em dentina, principalmente em crianças, né, não, mas não sei se os municípios têm comprado, têm acesso, né, isso eu não sei te dizer aí na prática, né, como é que está no serviço público. Ok, professor, tem uma pergunta aqui no chat do Francisco, existe um meio de sensibilizar gestores, ou judicializar a floretação de água no abastecimento em municípios pequenos? É, essa questão é muito importante, Francisco, bem pontuada aí, né, mas a ideia da criação desse comitê de monitoramento aí da floretação, ela vai justamente contra, entre aspas, a judicialização, porque a gente pensa que a sensibilização desses gestores, ela é mais importante, né, do que a ajuda a judicialização, né, claro que pode ser judicializado, pode, mas eu acho que a gente acredita que você sensibilizar o gestor, mostrar os dados, né, mostrar o quanto que isso tem em termos de benefício aí populacional, a gente vai numa linha um pouquinho mais de convencimento, né, de sensibilização, e acho que a ideia do comitê é justamente colocar todos os atores interessados na floretação, não só do ambiente da saúde, mas do saneamento, né, é uma comissão aí intersetorial, né, então tem pessoas ali do saneamento, então a gente tem que sensibilizar eles para essa questão, entendeu? Então acho que isso, ele é mais importante do que a gente chegar e judicializar isso e mostrar que vai ser cumprido baseado aí no decreto, né, na judicialização. Eu ainda acredito na estratégia de sensibilização, mostrar a importância, pactuar isso, ter um plano operativo, né, vamos ampliar, vamos ter um documento assinado pelas empresas, Sanessu, aí Águas Guariroba, vamos ampliar a floretação que está de 40% de cobertura para 60% nos próximos aí 3, 5 anos, aí depois nos próximos 10 anos vamos aumentar isso para 70%, né, a gente pactua isso e fica mais fácil das empresas se prepararem, investirem e ajudarem, né, isso a gente tem um efeito aí, benefício, né, em relação à floretação na saúde bucal aí, populacional. Então eu acredito mais nessa linha de raciocínio. Claro, se não tiver nenhum tipo de raciocínio assim, de nenhuma tratativa nessa linha, óbvio que a judicialização poderia ser uma medida e aí cumpra-se ou não, né, então, mas eu ainda acho que a conversa, o diálogo e a pactuação, ela é mais efetiva do que a judicialização propriamente dita, porque permite essa troca aí de informações, né, essa sensibilização, todos os gestores aí opinando, vamos ter um plano operativo, vamos ampliar para tanto em tantos anos, fica mais fácil a gente dialogar assim. Eu posso complementar, professor? O Francisco, ele é do Mato Grosso, que está na nossa aula, então eu gostaria de passar a situação do Mato Grosso do Sul, né, a lei, ela é obrigatória a floretação de águas onde tem centro de tratamento e aqui a nossa realidade no Mato Grosso do Sul é que nós temos muitos municípios que não têm centro de tratamento, então, é... Não tem aí, tá, né? Isso. E aí a lei obriga os que têm centro de tratamento, então essa é uma outra dificuldade, daí a gente resolve conseguir por esse caminho do comitê, né, e dialogando, mas não sei como que é aí no estado de vocês, então só para complementar para o Francisco. É, e só reforçando, por isso que eu acho que a sensibilização desses municípios pequenos, que não estão obrigados, fica mais fácil a gente ampliar em lugares mais remotos, né, e no estado aqui de Mato Grosso do Sul, né, a gente tem uma questão aí também da área indígena, que é bem grande também, né, então isso é uma outra questão muito importante também, né, que não pode ser aí negligenciada, né. Certo. Tem algum comentário aqui no chat da Cássia, acho que ela está respondendo a pergunta da Márcia, ela falou que em Três Lagoas, a odontopediatria tem feito bastante o uso e tem incentivado o uso para os demais colegas também. A gente tem outra dúvida aqui da Paula, a Paula ela é de Naviraí, aqui temos água floretada desde 1990 e CPOD aos 12 anos de 0,75. Gostarias de saber sobre o uso de dentifícios sem flur nos bebês das creches, de seis meses a três anos? É, questão aí também aí, se a gente pensar aí que a exposição aí, a carga total da doença, que é o CPOD, está bem baixo, né, 0,75, a gente tem parâmetros aí próximos, né, a parâmetros de países aí desenvolvidos, né, então já tem a exposição aí a água floretada, né, então ela queria saber de seis meses aí a três anos, né. A Austrália recomenda de seis a dezoito meses não usar pasta de dente, né, então isso pode ser um contexto que a gente até pode pensar na pasta aí sem flúor, né, porque está bem controlado, né, e aí a gente também tem que pensar o quanto que de fluorose tem aí na Naviraí, né, eu lembro que na web passada aí que eu fiz, né, eu não sei se foi você, Paula, que falou que existe, ou existiu aí um aumento aí de casos aí de fluorose, né, na cidade, né, e aí vocês não sabiam se era pelo bochecho floretado, né, porque era uma atividade aí comunitária, né, então eu diria que não está errado, né, na cidade aí de Naviraí, vocês recomendarem aí o dentifício sem flúor dos seis aos três anos, dado a esse contexto de exposição à água floretada, né, mas se eu for dar uma resposta aí baseado nas recomendações aí, tanto do Ministério da Saúde do que a gente tem visto no contexto brasileiro, que tem um IDH aí menor que o IDH desses países mais desenvolvidos, eu talvez recomendaria um, a água floretada, né, e um dentifício com uma concentração aí um pouquinho mais baixa aí de flúor, talvez para achar esse, esse meio termo onde a gente tem o máximo de efeito de benefício e o mínimo de fluorose aí dentária, né, então, é, dando uma resposta aí bem científica, né, mas é claro que cada contexto, cada região, ela tem uma particularidade aí diferente em que a gente tem que considerar algumas questões, né, a grande questão aí, Paula, principalmente, né, que eu vejo não é a falta ou o excesso aí de flúor, entendeu, mas sim como é que está o consumo de alimentos aí não saudáveis nessas bebês dessas creches, né, então, de repente, se esse consumo não saudável está muito alto, a frequência de consumo alimentar está, e de açúcar está alto, né, eu não recomendaria essa pasta, esse dentifício aí sem flúor, entendeu, então, é, por isso que a gente tem que ter parcimônia, porque não é falta ou excesso de flúor, e sim, o que causa é o consumo alimentar não saudável, né, então, se tem um consumo alimentar não saudável nos BPs dessas creches, né, devido à dificuldade aí de compra, de compras de alimentos aí mais saudáveis, né, eu não recomendaria uma dentifício, acho arriscado recomendar um dentifício sem flúor, principalmente se a gente não tem dado de consumo alimentar aí saudável nessas, nesses bebês, entendeu, então, por essa questão do consumo alimentar, eu não recomendaria, entendeu, um dentifício aí sem flúor. Eu partiria mais na linha de recomendar um de 500 ppm do que um sem flúor, mas isso é questionável, isso aí é discussão, né, isso é uma boa discussão, inclusive. É, a Luciana Martins colocou no chat algo que você trouxe na sua fala agora, é muito, cada caso é um caso e tem que ser analisado, e a gente tem essa mania de prescrever como se fosse todo mundo igual, da mesma necessidade, sem olhar a questão da alimentação, da frequência de escovação, dos fatores socioeconômicos envolvidos também, né, de diversos determinantes que vão influenciar na CARE. Então, a Luciana coloca no chat assim, o acesso à pasta floretada, a maioria da população tem, mas o que pesa muito é o quanto se usa ao longo do dia, quantas escovações farão ao longo do dia, e como isso, como a gente vai mensurar isso junto aos escolares, e essa é a dificuldade. Então, às vezes, é para a gente fazer uma ação nas escolas, sem ter essas informações mais detalhadas, a gente não consegue individualizar o uso do flúor, né? Perfeito. Então, eu acho que essa questão aí do consumo, a gente tem que ter aí dados melhores, entendeu? Coletar como é que estão esses dados, né? E por isso, nesse sentido, por isso que eu não recomendaria um dentifício aí sem flúor no contexto brasileiro, dado a alta exposição de alimentos ultraprocessados e baseados aí em açúcar, né? Por isso que eu não recomendaria, mas claro, é uma discussão e a gente tem que, a gente está aqui para discutir, para ver o que é melhor para a população, né? Certo, no final ela falou que eles usam também quentes PPM lá com as crianças, né? É isso. Talvez seria o mais parcimonioso, diminui um pouquinho a concentração e não escancar a no sem flúor, porque eu acho que isso pode ser desastroso, assim, se a gente pensar no consumo alimentar não saudável da população brasileira. Perfeito. Márcia, você quer acrescentar mais alguma coisa? Nós vamos combinar, então, no grupo de coordenadores a data da nossa reunião, né? E eu gostaria que todos os coordenadores estivessem fazendo essa reunião no seu município, né? E trazendo opinião de todos os colegas, de todos os profissionais, que a gente quer construir esse documento junto, né? Com vocês. E aí a gente marca a reunião, de repente dessa reunião já sai alguma alteração e nós vamos estar levando isso para o professor, para ele poder estar ajudando e dando as suas ideias também, para a gente construir junto essa normatização. Então, a gente vai estar utilizando o grupo, né? De coordenadores do WhatsApp, para a gente, o mais rápido possível, fazer essa reunião de coordenadores. Eu gostaria também de enfatizar a importância do trabalho em equipe, né? E quando a gente fala em alimentação saudável, nós temos no município o pessoal que antes era do NASF, né? Que agora saiu essa denominação do NASF, mas que existem ainda esses profissionais, os nutricionistas, né? Nas equipes, nas unidades de saúde. E como que é importante essa interação para estar realizando essas atividades de orientações, de palestras ou algum meio, utilizando algum meio de comunicação, né? Para estar discutindo esses assuntos com a população, com a comunidade, que eu acho que isso a gente tem pecando, vem pecando, né? Na saúde bucal e a gente precisa fazer essa interação com esses profissionais que nós temos no município. Também posso, então, nós temos aqui já duas webs, né? Propostas. Uma para, de repente, a gente discutir como utilizar o levantamento do CPOD. Eu não sei se o professor Rafael pode esse tema, né? Para a gente poder organizar as ações. A outra, com relação, se os municípios... Eu também gostaria que colocassem no grupo, porque aqui eles não colocaram apenas a Cássia, né? De Três Lagoas, que respondeu. E aí, se acharem necessário, uma web também sobre o... Me ajuda, professor, o nome do... Oi? Do Diamino Floreto de Prata? Isso. E aí a gente pode também estar fazendo essa web. Eu aguardo essa devolutiva no grupo de WhatsApp também, tá? E a outra web seria... A gente poderia estar marcando com o profissional do Estado, da área de alimentação e nutrição, também para ajudar aqueles profissionais que precisam fazer essas orientações. De repente, não tenha o profissional, os municípios menores que não têm esse profissional nutricionista junto, nas unidades, a gente também pode estar solicitando aqui na Secretaria de Estado, profissional da área de alimentação e nutrição, para estar ajudando os nossos profissionais da saúde bucal para essas orientações. Então, temos aqui três demandas, né? E eu aguardo a devolutiva no grupo de WhatsApp. E eu vou estar entrando em contato com o professor Rafael assim que a gente iniciar essa adequação da normatização. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação, especialmente o professor Rafael, a Inara, o pessoal do Telesaúde, a Catiúcia, que estão sempre aqui nos auxiliando. E em breve estaremos aí realizando outra web, se Deus quiser. Obrigada, viu, professor? Obrigada, Inara. Perfeito. Eu que agradeço aí vocês. Obrigado aí pela atenção e vamos continuar. Isso é só o começo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.